Olá amigos, aqui é o Adilson, DJ Adilson. Estou aqui em Sol Nascente, Cajamar. E eu quero mandar esse vídeo aqui, vou procurar um e-mail da NASA. E tentar descobrir esse mistério que você pode mandar qualquer um tentar fazer isso que não vai conseguir. Você pode mandar o Eli Corrêa fazer, ele não vai conseguir. Você pode mandar o Faustão, ele não vai conseguir. Você pode procurar quem você quiser, que você não vai conseguir. Nenhum apresentador e nenhum produtor vai conseguir fazer isso aqui, que esse cara está fazendo. Giba Bem Brasil, ó. Então, eu vou ali para o lado da Zona Norte. Eu falo daquilo que eu vejo, tá gente? Eu vou ali para o lado da Zona Norte, ali na Avenida Jardim Souza. O Giba consegue tocar consciência humana, rap nacional, def movimento, e depois ele entra com o rei Corrêa, sem falar que ele fala os signos. Eu imagino os irmãos lá no final do Jardim Carumbé, ou na Zona Sul, Capão Redondo. Os caras tudo lá, ó. Tá na hora, tá na hora de parar, parar, pensar e tal, tal. Aí daqui a pouco todo mundo para. Os caras olham assim. Para aí, mano. Para aí, para aí. Todo mundo quieto. Vamos ouvir o nosso signo agora. Vamos ouvir o nosso signo. E detalhe, o fundo musical é o rei Cone, fio aqui, ó. Aí sempre vai o mal educado e o perco, porque é o cara que joga lixo, o cara que faz o seu bairro lixo. Ele é o lixo. Então, agora ele está falando da limpeza dos bairros, né? Acho que é Green Miller ele está rolando, né? Está rolando Green Miller, Green Miller. Aí eu fico pensando, o cara tem que ser... E o legal é que ele é um cara que todo mundo respeita. Parabéns, Diba, parabéns. Ele está fazendo uma correção agora sobre a limpeza dos bairros. Vamos ouvir aqui. Tem uma... Logo na hora que eu vou gravar aqui, tem um cara fazendo um corte com uma maquita aqui, mas faz parte. O cara está na casa dele, ele faz o que ele quer. Mas deu para entender, né? Esse é o Diba Bem Brasil. Parabéns, Diba. Você consegue fazer coisas que... Parabéns, Diba. Parabéns, parabéns. É isso aí.